Fala aí pessoal, beleza? Tenho aqui meu Xiaomi Poco X6 e eu vou ensinar para vocês hoje como calibrar o giroscópio lembrando que o aparelho já está atualizado no Xiaomi HyperOS. Se liga aí! Pessoal, dando continuidade ao vídeo, para você que precisa do celular com o giroscópio bem calibradinho para você atirar na hora da mira lá no seu joguinho Fortnite e outros aí, vou ensinar esse tutorial bem rapidinho pessoal, muito simples. Em primeiro lugar, vamos aqui no botão de configuração, depois vamos em sobre o telefone e vamos aqui em informações e especificações detalhadas. Clicou aqui, nós vamos até a versão do kernel e vamos clicar sete vezes até abrir aqui, olha só. Abriu aqui essa página e vamos lá no sensor, no calibrador, melhor dizendo, do giroscópio. Vamos ver onde é que ele está aqui. Acelerômetro giroscópio, está aqui ó, número 19, clicou aqui e aqui ele está fazendo já a medição de calibração e aqui nós podemos clicar em PES e aqui mostrou, apareceu verdinho bem rapidinho e aqui ele está, aqui olha só, dando as coordenadas, está fazendo a calibração e aqui o ideal é você esperar aqui terminar de calibrar e depois apertar o PES. Esse aqui está calibradinho, não está com esse problema. Aparece aqui o 5.0, olha só. Voltando aqui, olha só, o sensor também está calibrado, está tudo em PES, mas se você não conseguiu, se apareceu em vermelho, você vai clicar aqui em Adicional Tools, que significa ferramentas adicionais. Clicou aqui, clicou agora, giroscópio, sensor, calibration, test. Vamos aqui no 5, olha lá. E agora é só esperar terminar de calibrar e em seguida você vai clicar o PES. Videozinho bem rápido, bem simples, tutorial aí, molezinha. Boa sorte aí, se você conseguiu, se não conseguiu, deixa nos comentários aí que eu vou tentar te responder e tentar te orientar de alguma melhor forma possível. Forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!